Jô Agora chegou a vez De quem se calar falar Não fica sem jeito, eu sei É fácil acreditar Que quem não enxerga o mundo Da maneira que enxergamos Desde criancinhas já nos olhavam Fazendo cara de espanto Não se engane com esse papo torto Já virou comédia, deluxe, palhaço, bô Levanta sua cabeça e dê a volta por cima Não se deixe perturbar pela tradição na família Eles querem que você não demonstre o seu amor Sua má influência é que nem filme de terror Mas saiba que isso tudo uma hora vai passar E eu que não desisto nunca, jura que eu vou deitar Jura que eu vou deitar Chegou a hora de botar o pau na mesa A gente não se cala porque aqui é fortaleza Grécia, Roma, Idade das Trevas Segunda Guerra, HIV e nós aqui apenas Não vai ser um diferente que vai dizer como é Agora o papo é outro, se incomoda quem quiser Mas saiba que isso tudo uma hora vai passar E eu que não desisto nunca, jura que eu vou deitar Eles querem que você não demonstre o seu amor Sua má influência é que nem filme de terror Mas saiba que isso tudo uma hora vai passar E aqueles que te apontaram nunca mais vão apontar Jura que eu vou deitar 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 Jura que eu vou deitar